O que significa propaganda orgânica e propaganda tráfico pago? No orgânico é quando a gente não precisa pagar para o Instagram e nem para o Facebook fazer as nossas propagandas. Ali a gente posta todos os dias no Stories ou lá no Feed, sabe? Onde fica ali a sua vitrine da sua página do Instagram ou do Facebook. Ali o pessoal passa ali com o dedo, rola ali para cima, né? Não é assim, gente? O pessoal passa assim para cima e vai vendo as nossas propagandas, vai vendo várias propagandas. Ali não é pago, é orgânico. A partir do momento que você faz um tráfico pago, você contrata alguém para fazer, se você não sabe fazer, você daí pode contratar um social media, um gestor de tráfico pago. Geralmente, essas pessoas que vão poder te ajudar a fazer esse tráfico pago para o Instagram e para o Facebook ou até mesmo para o YouTube, trazer mais pessoas para ver o seu conteúdo. E assim, lá eles vão fazer, criar uma campanha, onde eles vão conseguir certinho, exatamente, colocar pessoas certas que vão gostar do seu produto ali na sua região, onde você vende, certo? Ali eles têm, olha, têm métricas que eles podem pegar por idade, eles podem pegar por raio de distância, que vão se interessar e vão vir e comprar o seu produto. Eu, por exemplo, eu faço propaganda pago do meu curso a nível Brasil. Então, ali, quando a gente faz as propagandas, daí várias pessoas entram em contato com a gente para saber do meu curso. E é assim que eu conseguir maioria, maioria dos meus alunos. E aí